Olá, muito boa tarde. Os ministros do Supremo Tribunal Federal retomam daqui a pouco a análise das penas dos condenados na ação penal 470. Hoje, sob a presidência do relator da ação, ministro Joaquim Barbosa. Na sessão da semana passada, os ministros condenaram Breno Fischberg a 5 anos e 10 meses de reclusão pelo crime de lavagem de dinheiro e mais 220 dias multa. Enival do Quadrado foi condenado a 2 anos e 3 meses de reclusão por formação de quadrilha e 3 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias multa por lavagem de dinheiro. João Cláudio Genu foi condenado por formação de quadrilha a 2 anos e 3 meses de reclusão e por lavagem de dinheiro a 5 anos de reclusão e 200 dias multa. Jacinto Lamas foi condenado a 5 anos de reclusão e 200 dias multa por lavagem de dinheiro e a 1 ano e 3 meses de reclusão por corrupção passiva, crime também considerado prescrito. Henrique Pizzolato foi condenado a 3 anos e 9 meses de reclusão, mais 200 dias multa por corrupção passiva, a 5 anos e 10 meses de reclusão e mais 220 dias multa por peculato. E 3 anos de reclusão e 3 anos de reclusão e 110 dias multa por lavagem de dinheiro. Os ministros ainda fixaram a pena de Rogério Tolentino. Ele foi condenado a 3 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão por lavagem de dinheiro. Vinícius Samarani foi condenado a 5 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, mais 130 dias multa por lavagem de dinheiro e 3 anos e 6 meses de reclusão, acrescidos de 100 dias multa por gestão fraudulenta. Até o momento, o STF já fixou as penas de 16 dos R$ 25 condenados. Obrigado. 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 Obrigado.